Olá, boa noite, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV. Estamos trazendo neste momento as informações atualizadas referentes à área da segurança pública. Algumas movimentações no setor policial, tanto em Lagoa Vermelha quanto na região, e você fica sabendo a partir de agora aqui no seu telejornal da Lagoa TV. O policiamento ambiental de Lagoa Vermelha atendeu denúncia e acabou flagrando um crime ambiental na Rua 1, loteamento Cazelani, em Tapejara. No local, quase uma hectare foi destruída de mata nativa das mais diversas espécies. Essa destruição ocorreu fora da área de preservação permanente, mas dentro do bioma mata atlântica. Atingiu várias espécies em estágio inicial, médio e avançado de regeneração natural. O local foi feito, então, todo o levantamento, né, e após foi, então, notificado o responsável pela área para que o mesmo apresente a documentação referente a esse serviço. Caso ele não tenha essa documentação, esta licença, ele, então, será autuado pelo crime ambiental. Uma outra informação que a gente também vai trazer para você a partir de agora e que também muito a gente vê falar, ouve falar e também a gente acompanha nas redes sociais são um trabalho que é realizado pelo Corpo de Bombeiros de todo o estado do Rio Grande do Sul na remoção de fonte de perigo, ou seja, na retirada principalmente de abelha, os enxames de abelha que se aproximam de residências na área urbana e acabam aí trazendo uma preocupação para moradores. Os bombeiros são chamados e muitas vezes é feita a remoção desses animais. A partir de agora, está sendo, então, encerrada esta ação. Então, esses enxames de abelha não serão mais removidos. Após esse inquérito, ficou definido que toda a ocorrência em que for solicitada os bombeiros para a retirada desse enxame de abelhas, os mesmos repassarão essa ação para apicultores responsáveis por esse tipo de trabalho. Uma outra informação que também a gente traz para você vem da região de Getúlio Vargas. Entre Getúlio Vargas e Estação, na linha Calegari, moradores visualizaram uma onça parda de grande porte. Isso nas proximidades das residências e acabou deixando o pessoal bastante preocupado. O policiamento ambiental de Erechim, através do terceiro batalhão, estiveram monitorando a área e constatando, como você vê nessas imagens, as patas aí desse animal que acabou passando pelo local. A patrão informa que esses tipos de animais são comuns e estão no seu habitat. Porém, não tem o hábito de atacar pessoas, desde que não se sintam ameaçados. E a Polícia Civil de Lagoa Vermelha cumpriu o mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira, no bairro Operário, e acabou prendendo um homem de 32 anos pelo crime de tráfico de drogas. No local, uma grande quantidade aí de drogas, armas e inclusive de dinheiro, que era fruto aí, né, da comercialização de entorpecentes. Então, esse trabalho feito pela Polícia Civil aqui de Lagoa Vermelha, e que resultou, então, na prisão desse homem, na prisão desse indivíduo, depois de um longo trabalho investigativo, através do setor de investigação de Lagoa Vermelha, concluiu-se na tarde de ontem com a prisão do mesmo. Foi levado até a delegacia de polícia, a casa onde ele foi localizado, em precárias condições. Porém, dentro da mesma, havia um roupeiro com a grande quantidade aí de drogas, de dinheiro e de outros objetos da traficância, que era utilizado, esse ponto, né, para ser feito aí o comércio de entorpecentes. Após ser apresentado na delegacia de polícia, o mesmo recolhido ao presídio de Lagoa Vermelha, ficando agora sob a responsabilidade, né, do poder judiciar. Fica à disposição da justiça. Ponto final na nossa Blitz Policial de hoje. Meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Voltamos amanhã, sexta-feira, nove horas no rádio e às sete da noite no telejornal aqui da Lagoa TV. É com você no estúdio. Tchau, tchau. Obrigado.